Por que você não me apeteu? Já tava um bom preocupadão O seu bebê é de quase morrer no coração Amor, te aviso, corre pra te ver Judeia, canata, passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que, do que, do que, do que de mim Oh bebê, gosto mais... Alô, garante, lá, vou te pegar, coloca a voz assim comigo, vai! Antes de você eu era do meu irmão, gratidão Minha princesa, minha cabeça só me fez crescer Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que, do que, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Chora assim, uma peça e escala em moral Vou tudo pra quebrar!